Música A gente... Não sei o que dizer John Cid aterrorizou este vale por tanto tempo Nunca pensei que um dia eu veria o seu fim Mas não comemore ainda A Hudson e todos os outros presos no bunker do John Precisam ser resgatados Vou reunir todos que conseguir e nos encontramos lá Mas precisam ir agora Não há como saber o que o Portão do Éden vai fazer com eles depois de tudo isso Acesso ao bunker concedido Isonamento desativado A Hudson e todos os outros presos no bunker do John Acordem a essa gente Que a morte do John não vai nos avalar Aquela agente matou o John Outro selo foi quebrado Bem como o pai falou Estou tão feliz que estamos aqui para compartilhar Não deixem ela chegar na outra agente Se você vira a agente Mas que ela na hora A agente matou o John A agente feita a ilha com o amor do pai Que ele está ali O alvo do nosso corpo Te protejo Te protejo Quem fez a rua com o amor do pai Tem pecadora no Recife Não vai viver Fora do prédio Amistei as pecadoras aqui Outro selo foi quebrado Nosso pai falou Outro selo Estrela De não defendermos desse lugar Sem nada Cobertura Quase sinto pena de você O que ficar aqui tem É seguro aqui Só acabe comigo Por que eu A sua esquerda e direita estão seus irmãos e irmãs Conheçam uns aos outros Aceitem uns aos outros como uma família faria Pois juntos Marcharemos de mãos dadas para o Éden O que é 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 Deus já te abandonou faz tempo Escolheu o lado errado, mulher Já não tem ela Temos que pedir que ela machuque nossos irmãos e irmãs Vai morrer sem ninguém Nós preparamos pra isso Se você vier a gente, machuque ela na hora Votem para sua alma Pela vontade do pai Se não defendermos esse lugar Não teremos como você viver Você não tem fé, carol Não teremos como você viver Temos que pedir que ela machuque nossos irmãos e irmãs Dizem esse solo com o sangue dos inimigos Temos que pedir que ela machuque nossos irmãos e irmãs É uma decisão, o colapso é iminente Não desistam Ela pegou o John A gente fez a ira com o amor do pai Olha os atentos e siga o atirando, almas não se põem em paciência. Ela está indo até o outro lado. Eu nunca pensei. Eu nunca pensei. Eu nunca pensei. Não! 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 Você é você! Eu nunca sou de você. Meu deus, meu deus, não achei que fosse voltar, tem alguma coisa, alguma coisa acontecendo, todos os internet começaram a correr do nada, começaram a fechar as portas, trancando a gente aqui, eu pensei que ia ficar presa aqui pra sempre, tudo por causa dele, aquele lunático filho da puta, ele descia aqui e simplesmente ficava ali parado, só olhando, a gente implorava por misericórdia e ele só lá olhando. Os outros, então, tem mais gente presa aqui embaixo comigo, vamos tirar eles daqui, depois vamos queimar essa porra desse lugar até não sobrar nada, se não for ajudar, não fique no meu caminho. Vamos, precisamos achar a sala de controle, é o único jeito de abrir os quartos e libertar os outros. Mantenham a calma, vamos tirar vocês daqui. Os quartos estão agrupados por sessão. Droga! Tem uma proteção contra uma liberação geral. Vou ter que abrir uma sessão por vez. Recruta, desça até os quartos e liberte os prisioneiros, enquanto aciona as fechaduras, te chamo pelo rádio. Portas de emergência destravadas. A palavra do Joseph é forte e sua mão inapelável. ceram by-vindos! Algumas e duas horas são de fora de domingo. Vocês toda... . . Porra! Inalide! Socorro! Ela está tentando abrir as telas! De onde veio isso? Socorro! Ela está tentando levar nossos irmãos e irmãs! O inferno anseia por vocês! Vamos triunfar! Vai, vai, vai! O inferno anseia por vocês. Que torna para eles. Que torna para eles! Alla droga... Socorro! Calgão! O inferno anseia por alguém. O inferno anseia por eles. Estou demidado por um pessoal de cada um. O que é isso? 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 Alerta. Emergência. Troca! Tem uma proteção contra uma liberação geral. Vou ter que abrir uma sessão por B. Calha! Alerta. Sistema elétrico desativado. Falha de sistema. Falha de sistema. Sistema elétrico desativado. Falha múltipla de sistema. Falha múltipla de sistema. É isso. Partire nos tanques de combustível. Evacuem o local de maneira ordenada. Falha de sistema. Falha de sistema. Fala do arco desativado. Fumaça detenida. Estão pegando o resto dos prisioneiros e saindo. Boa sorte, recruta. Vejo você lá fora. Falha de pressão. A gente, estamos em via da chuta. Helicóptero chegando. Encontramos você no topo, a gente. Abre a escotilha. Deve ter painéis de lançamento perto de você. A gente, estamos em via da chuta. O helicóptero chegando. Encontramos você no topo, a gente. Abre a escotilha. Deve ter painéis de lançamento perto de você. Dirijam-se à saída mais próxima de maneira calma e ordenada. Obrigada. Obrigado. Abertura 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 Sistema elétrico desativado Abertura O helicóptero está bem em cima de você Vai a gente, se agarra nele Abertura 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 Minha nossa! Nunca tinha visto nada parecido na vida. Sabia que a salvamos por algum motivo. Ei! Nos deu o que pensamos que nunca teríamos de novo. Esperança. Estamos com você. Para o que der e vier. Ei! Ótimo trabalho, recruta. Para mim, você é... quem está no comando agora. Se precisar de alguma coisa, é só avisar. Um silo foi aberto. Meu irmão, John, era amado por poucos. Temido por muitos. Incompreendido por todos. Menos eu. John não nasceu um monstro. Era só uma criança quando nossa família foi destruída. Ele era afetuoso, gentil, cheio de alegria. era uma presa fácil. John não era perfeito. Às vezes, não era nem bom. Mas era o meu irmão. E os responsáveis pela morte deles serão punidos. Eu prometo isso. Nossa, posso criar meus próprios níveis. Jesus, agente. As pessoas de Holland Valley finalmente podem respirar melhor. Você é uma baita inspiração. Mas esse condado ainda não está livre. Não com o Jacob e a Fez ainda de pé. O trabalho não acabou. Deixe desligando. O lugar do mesmo. O lugar do mesmo. Obrigado.